Oração ao Pai Oxalá Meu Pai Oxalá, neste dia que começa, venho pedir a paz, a alegria e seu grande axé. Reveste-me com a vossa luz e destrua as trevas que atravessarem meus caminhos. Jesus, envolva-me em seu pano branco de paz, em tua luz a cada instante do meu dia. Que vossa sábia ajuda seja minha companheira durante todo o dia e ilumine meu dia através de vossa divina inspiração. Que eu encontre neste dia pessoas a quem eu possa confiar e compartilhar vossa energia de paz, trazendo conforto a quem necessita e que eu possa receber somente as boas emanações da energia das pessoas. Que eu possa conviver com todos que me cercarem hoje e com vossa emanação de paz. Todos sintam que minha presença seja amigável. Com vossa luz, meu Pai Oxalá, faça com que todos que vejam minhas vitórias sintam-se também vitoriosos. Que este dia eu compartilhe com todos a luz de um dia de vitória, pois tenho sofrido injustiças e dores na alma e peço agora a paz e o alívio para o corpo e para o espírito. Traga sucesso em meus trabalhos para que eu tenha um dia de realizações positivas. Que assim seja. Axé, meu Pai Oxalá. Axé, Babá. Axé, Babá. Axé, Babá. Axé, Babá. Obrigado.